Acendeu uma luz no painel e você não sabe o que significa. E agora, Fabi? É, acreditem. Eu já bati o motor de um carro por causa disso e também já vi muita gente sendo reprovada por não conhecer essas luzes. E por incrível que pareça, ainda tem muito motorista aí que ignora essas indicações do painel. Você vai correr esse risco? Não? Então, ó, vem com a gente. Fala, galera bonita do canal Leg Trânsito. Salve, galerinha. Fabi e Ronaldo de novo com um super vídeo pra você. Fabi, você já viu esses memezinhos que rolam na internet? Pega isso quando rola, né? Principalmente envolvendo as mulheres, coitadas mulheres. Covardia. Sempre as vítimas aí. Amor, acendeu uma lâmpada do Aladim aqui no painel do meu carro. O que é que eu faço agora? Três pedidos. Faz três pedidos a lâmpada do Aladim. Tem uma outra também, que é um 4, né? Marcando ali a temperatura. O que é que a esposa disse mesmo? Tem alguém aqui usando o vaso sanitário aqui no painel do carro. O que é isso? Já pensou cada coisa? Gente, é claro que isso não é uma particularidade, aliás. Obviamente que não é um problema das mulheres. Envolve todas as pessoas. Eu mesmo, Ronaldo, homem. Eu pego um carro diferente, eu preciso olhar no manual, eu preciso consultar. Principalmente quando é um carro mais avançado, tem mais recursos. Sempre tem indicadores no painel ali que a gente não conhece. Agora tem aquelas indicações básicas que todo motorista precisa conhecer. Até pra evitar o problema que aconteceu com a Fabi, né? Fabi, como é que foi? Foi, era um carro novo, acendeu a lâmpada do Aladim, que é a luz de óleo. Eu ignorei por estar num carro novo e a oficina está logo na frente. Então eu segui com o carro até essa oficina. Foi suficiente pra eu poder bater o motor do carro. Era questão de cem metros, né, Fabi? Era. A oficina estava ali, ela estava vendo a oficina. Pô, um carro novo. Acendeu essa luzinha aqui, eu sei que eu tenho que parar. Mas a oficina está ali, ela insistiu. Cem metros foi suficiente, o motor do carro, pô, prejuízo gigantesco. Uns 3 mil conto, não foi? Exato. Está vendo a importância disso? E tem também essas pessoas, são reprovadas, né? Às vezes a pessoa, numa saída pro exame, ele acendeu alguma luz no painel, o examinador pergunta, que luz é essa que acendeu no painel? E a pessoa não sabe. É, aí ele viu que ela não tem domínio, não tem conhecimento do carro, acaba ali mesmo o exame, infelizmente. Então pronto. Vamos pegar aqui o nosso celular e filmar o painel aqui pra mostrar pra você, pelo menos as indicações básicas que todo motorista deveria conhecer. Bora lá? Bom, então eu virei a chave aqui, no primeiro estágio, sem funcionar o motor, já acenderam algumas luzes no painel. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essas luzes é em relação às cores, né Fabi? Exatamente, ela tem uma relação muito forte com as cores do semáforo. Isso, tem uma equivalência, né? No semáforo, por exemplo, a luz verde significa que você pode seguir problema nenhum. A mesma coisa no painel. Acendeu luz verde no painel? Bora, tem nada de errado. Luz amarela, conforme no semáforo também, já é um alerta, uma advertência. Não é nada assim que requeira que você pare o carro imediatamente, mas é bom olhar no manual, consultar, pra ver se realmente não é nada que requeira uma manutenção no veículo. Agora, luz vermelha no semáforo significa o quê? Pare imediatamente. Pois é, a Fabi, luzinha vermelha, lâmpada do ladinho lá, que a gente já vai explicar, acendeu, ela insistiu por 100 metros, foi suficiente pra tomar um baita prejuízo. Então, tem essa relação, tá? Acendeu luz no painel, luz vermelha no painel, para imediatamente. Às vezes é coisa simples, conforme a gente vai mostrar aqui, mas é vermelha, não prossiga, tá? Então, vamos começar de cima lá, ó. Aquela primeira luz vermelha que está acesa lá em cima, é a luz que indica que o freio de mão está puxado, tá? É muito comum, depois que você liga o carro, ó, vou ligar aqui, ó. Todas as outras lâmpadas, as luzes, né, vão apagar. Ficou só aquela acesa, por quê? Que o freio de mão ainda está puxado. Se eu soltar o freio de mão aqui, ó, ó, ela apaga. Se tiver um piquinho levantado aqui, um piquinho só da alavanca... Ela fica aparecendo lá no painel. Isso é muito comum, né, Fabi? Exatamente, no exame acontece demais. A pessoa solta o freio de mão sem olhar para o painel e acabar a luz ficando acesa e o examinador considera como o freio de mão acionado. Exatamente, é uma falta em exame. Então, o aluno solta, mas não solta totalmente, já ficou um piquinho aqui. O carro está solto, ele vai andar normalmente, mas a luz está acesa no painel. Então, o freio de mão a gente solta olhando para o painel e não para a alavanca de freio de mão, tá? Deixei ela levantada aqui, vou desligar o carro de novo e vou virar novamente a chave sem ligar o motor para acender lá todas as luzes. Tem alguns que já apagam, mas depois eu ligo de novo para a gente ver. A lâmpada do Aladim, Fabi, é a da pressão do óleo no motor, né? Exatamente. É que a pessoa fala, acendeu a lâmpada do Aladim, foi essa que acendeu no dia aqui. Eu nunca mais esqueci dessa lâmpada, tá, gente, na minha vida. Pois é, a pressão do óleo que lubrifica o motor. Por esse é o óleo o problema. O motor tem várias peças ali, funcionando em altíssima velocidade e em atrito, em contato umas com as outras. Se o sistema de lubrificação não fizer uma lubrificação perfeita, adequada ali, vai danificar o motor, foi o que aconteceu com ela. No caso, houve um entupimento, se eu não me engano, na bomba que projeta o óleo ali dentro do sistema. O óleo parou de circular por 100 metros, foi suficiente para bater o motor do carro. Então, a lâmpada do Aladim é a lubrificação do motor, tá, gente? Cuidado com essa lâmpada. A outra que está do lado dela, logo abaixo da do freio de mão, ela tem um sinalzinho de mais e um de menos. Significa positivo e negativo da energia elétrica. Está relacionado com... A bateria, né? A bateria. É carga da bateria que está baixa. Às vezes o alternador não está gerando energia para poder mandar para o motor, ou a bateria já chegou no limite da vida dela ali. Então, o que a gente tem que fazer? Manutenção, trocar essa bateria para evitar de ficar a pé também, né? Depois do carro, você vai tentar virar na chave, o carro não funciona e aí? Sem bateria, você não liga o carro. A outra que está do lado, o do PS, tem um PS laranja ali. O que é aquilo, Fabi? Aquilo é... Fala que o carro é direção elétrica ou hidráulica. Isso, é a chamada direção assistida. Tem um sistema aqui que vai te ajudar a manusear o volante, fazer força para você. Quando o carro não tem essa direção assistida, que é elétrica ou hidráulica, a direção fica mais pesada, né, Fabi? Bem mais pesada, gente. Pois é. Ela está acesa ali por quê? Tem algum problema? Não. É porque a chave do carro está no primeiro estágio. Assim que eu terminar de virar a chave, ela vai apagar. Perfeito. Tem também aquela outra que está debaixo da luzinha da bateria ali, da carga da bateria, que é de funcionamento do motor. No manual desse carro está escrito, problema de funcionamento do motor. Naquele caso ali específico... É injeção eletrônica. Isso, que injeta o combustível ali para o motor funcionar. Por isso tem relação aí com o funcionamento do motor. Mas alguma... Tem uma que apagou aqui, vamos ver, ó. Tem aquele ABS laranjinha lá em cima, lá. Aquilo é... E esse carro tem sistema de freio ABS. Aquela luz acende enquanto você estiver dirigindo, é sinal de que você precisa parar para observar o que está acontecendo. Certamente algum problema no sistema de ABS. E freio ABS. O ABS é um sistema de freio que evita o bloqueio das rodas ali. Tem alguma outra, deixa eu ver... Tem uma molinha amarela. Viram? Aquela ali é do que mesmo, Fabinho? É a temperatura que está aquecendo o combustível para você ligar. Exatamente. O motor, ele precisa de um ponto de temperatura ali no combustível para ele poder conseguir dar partida. Inclusive no inverno é muito comum do carro demorar para pegar. E se aquela luzinha ficar amarela ali o tempo todo, significa que está faltando ali o aquecimento. Então, a temperatura adequada no combustível também vai depender ali de você fazer uma manutenção no veículo. A outra que acendeu ali junto com a molinha amarela é a do airbag, tá? Tem um balãozinho assim na frente, é do airbag. Ele vai inflar tanto aqui do lado do carona quanto do lado do condutor em caso de colisões. Mas se acendeu, é porque tem algum problema no sistema de airbag, tem que parar e fazer a manutenção porque isso é sério, tá? Esse carro, quando a gente acende o farolete... Acende o farolete lá fazendo favor, Fabinho. Vou deixar. Consegue? Acendeu a luzinha lá, ó. O painel clareia, ó. Só o farolete, o painel acendeu um pouquinho. Isso. Nesse carro, ele não acende uma luz verde. A maioria dos carros que eu conheço, quando você acende o farolete, os faroletes e lanternas traseiras, que é o primeiro estágio ali da alavanquinha do farol, e com a luz verde acesa no painel. Esse aqui não acende. Ele simplesmente acende o painel. O painel tá aceso. Você já sabe que você acionou lá o farolete. Se acender o farol mesmo, que é girando a alavanquinha mais uma vez pra frente... Também não muda nada. Muda nada. O farol está ligado e ele está baixo. Agora, coloca no farol alto, Fabinho. Agora sim, acendeu uma luz azul lá no painel. Essa luz azul no painel, isso é em qualquer veículo, tá, gente? Seja em uma moto, qualquer moto. Qualquer automóvel, caminhão, carreta, qualquer um. Luz azul no painel significa o que, Fabinho? Farol alto. Isso. Então, às vezes, a pessoa tá dirigindo à noite e não sabe se o farol dela tá alto ou tá baixo. Tá projetando o farol no olho de quem vem de lá pra cá. Só olhar no painel. Luz azul é? Farol alto. Pronto. Não tem erro, tá bom? Beleza. Agora, em relação aos marcadores. Aquele maiorzão que tem lá no meio é o velocímetro. Velocímetro é pra marcar velocidade, claro. Vocês estão vendo que ele tá marcando ali até 220 por hora, mas é claro que você, motorista consciente, não vai fazer mais do quê? A velocidade recomendada pela via. Exatamente. Do lado esquerdo lá, a gente tem o contagiro. Aqui na nossa região, a gente chama comumente de contagiro. Mas ele também é chamado de tacômetro. Aliás, eu acho que se você olhar no manual do veículo, vai ter escrito tacômetro. Nome estranho, né? É, diferente. Mas esse é o nome técnico, inclusive o que cai nas provas de teórica ali do DETRAN, se estiver fazendo carteira aí. E também de RPM. Por que RPM? Que é a rotação do motor, né? Rotações por minuto. Naquele caso ali, ele tá marcando 0, 1, 2, 3, até oito. Vezes mil. Se você olhar bem lá no meiozinho, lá em cima do ponteiro, ó. Tá escrito vezes mil. Então é o número que tá ali, vezes mil. Qual que é a faixa de trabalho adequada de giro por minuto descarsa, sabe, Fabi? Adequada? Acho que até o três, entre o três e o quatro, né? Entre o dois e o três. Você vai trabalhar sempre entre o dois e o três. Se baixar de dois, significa que você tem que... Reduzir. Reduzir? Reduzir o quê? Reduzir a marcha, gente. Ah, reduzir a marcha. Se passar do três, se subir do três, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a marcha. Inclusive, a gente usa muito esse contagiro aí, quando o aluno tá iniciando, pra gente poder fazer a troca de marcha, pra ele poder se orientar por esse contagiro, pra ele poder se relacionar à marcha, né, à troca da marcha. Isso, tem várias formas de a gente saber se tá na hora de mudar a marcha. Pela velocidade, que você olha no velocímetro, tem pelo contagiro, que na minha opinião é o melhor, o mais fácil. Barulho do carro. Barulho do carro, se tá perdendo força, certo? Tudo isso ajuda a gente a identificar na hora que tá mudando a marcha. E já tem vídeo sobre isso aí no canal, né? Tem sim, se você tiver dúvida, dá uma vasculhada aqui que você vai achar. Beleza, e cá do lado direito, a gente tem ali as luzinhas, que nós já falamos dela, e embaixo nós temos aquela numeração de cima, eu tô marcando ali 57227, aquilo é 57.227 quilômetros. Aquilo ali é o odômetro total, é o que esse carro já rodou até hoje, tá? Esse número é inalterável, você não consegue zerar ele. Já tem também o odômetro parcial, aquele que você consegue zerar, pra numa viagem você marcar ali o deslocamento. Eu não vou mostrar aqui agora não, pro vídeo não ficar muito longo. Embaixo tem a hora. Do lado da hora a gente tem a bomba de combustível, né Fabi? É, ali tem uma setinha do lado esquerdo, mostrando qual é o lado do tanque do carro, qual é o lado que eu vou abastecer. O tanque desse carro tá do lado esquerdo, então eu tenho que parar desse lado aqui na bomba. Isso, a Fabi é muito sem graça, nem faz suspense, né? Eu falo ali, que setinha aquela que tem do lado da bomba lá? Que quase ninguém sabe, né? Então tem que fazer um suspense. Aquela setinha que tem do lado da bomba indica que o tanque, a boca da tampa do combustível fica do lado que a setinha tá apontando. Então tem carro que é do lado de lá, tem carro que é do lado de cá. Então só você olhar, às vezes você pega um carro diferente, que não é o seu, que lado que é a tampa do combustível aqui pra abastecer? Olha lá, todo carro tem aquilo ali, tá? E do lado tem duas barrinhas, aquelas duas barrinhas é igual a carga da bateria, né? Só que ali é a carga do... Combustível. É, duas barrinhas já tá quase na hora de abastecer, tá? E é claro, você vai pegar o painel do seu carro ali, virar a chave sem ligar o motor e veja alguma luz que acender ali que você não conheça. Escreva, comente aqui embaixo que é pra gente ajudar aí nos próximos vídeos e respondendo também o seu comentário. Compartilha com seus amigos, deixa o like e um beijo e até a próxima, galera! Abraço, galerinha! E aí